Salve pessoal e galera do meu canal, hein? Vamos aqui pro espaço 22 de janeiro, hein? Olha ali a nossa 70, hein? Cubatão, hein? 9 de abril de Cubatão. Ele é atrás, coceira neve, hein? 934 EX, hein? Guardando, hein? Abre o sinal, hein? De Cubatão, nossa 70. Marco Paltone 1S, azul. E 934 EX. Marco Paltone 1S, azul. Investor Ben Atre, hein? E nossa 68, hein? Nossa Senhora de Fátima, hein? Nossa Senhora de Fátima, hein? Ah, ela falou. Azul. Museu. Azul, hein? É Marco Paltone 1S. É, certo. É, Polino 1S. Olha o nosso 61, olha o nosso 61, pessoal. Já tá aí, hein? Olha o nosso 65, hein? Tá aí na costa de Santos, hein? E a azul, hein? Ele não é esse, hein? Marco Paula, hein? Olha a linha 3, hein? Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora de Fátima, pessoal. E a máscara Gramid, hein? Mais que a Gramid, mais a Gramid. Vicente, biquinha. Não, praça 22 de janeiro, mano. Ah, é mesmo? É, praça 22 de janeiro. Sou Vicente, pessoal. A cidade de Sou Vicente. Hoje é quinta-feira, pessoal, dia 28. Olha o 947, pessoal. Vou botar a praia de Santos, hein? E a Marco Paula, que ele não é? Essa azul, ó. A praça 22 de janeiro, hein? Sou Vicente, hein? Olha a linha 21, pessoal. É o creto. É o creto. É o canal 2 de Santos, hein? É o azul, hein? Eu nem no S, hein? Marco Paula, hein? Ah, mas a gente tá cozinhando. Cozinando, hein, pessoal. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Capão, hein? Olha o 934, caral 3. Máscara Gramid. E o 934TX, hein? Marco Paula, que ele não é só azul, hein? É, cozinando, é, pessoal. 9669, hein? Vai lá, né? Olha o 9669, pessoal. Sou Vicente. Passa o 9669, hein? Olha o 9669, pessoal. Olha. E Cubatão, pessoal. 9669, Cubatão, hein? Olha a linha 24, canal 2, hein? E é azul, então. Não é assim, azul, pessoal. Mais outro, 942, hein? Tudo da praia, hein? Azul, hein? Olha, 204P, hein, pessoal? Tá tendo o Bicipal de São Vicente, hein? Eu sou o Setu, hein? Mareirinho, hein? Olha a linha 05, hein? Tá na 1, hein? Olha a linha demorada. É, passou. 1905, hein? É, tá na 1, pessoal. 5, é, 5. Eu errei a linha. É, 05. Olha a linha 3, hein? Nossa Senhora de 4, hein? É, azul, pessoal. Azul, hein? A Praça 22 de Janeiro, hein? São Vicente. São Vicente, pessoal. A Biquinha. A Biquinha. Olha o 965, pessoal. O Montaí está mais que no Chicrete ainda. Eita, já chegando o Chicrete, Montaí, 100 e 100. Olha o 934. 934 e X, pessoal. Passando o Praça 22 de Janeiro, hein? São Vicente, hein? Engraçado que ele passa um colado no outro, né? O 2 e mal, né? É, pessoal. É, no grandão. Olha o 903, hein? Canal 1, hein? Passando o bairro do Japuí, pessoal. Saindo o bairro do Japuí, hein? Na Praça 22 de Janeiro. São Vicente, hein? Olha o Cubatão, hein? Olha o servidor, hein? Olha o servidor. Mascarela. É. Olha o 941, um ano, pessoal. Pra passar, hein? Demora, hein? Demora, hein? Canal 1, hein? Ô, meu Deus. 104P, hein? Feito no Natal, hein? Rio Branco. Rio Branco. E o Maitá. Maitá, hein? Feito no Natal, hein? No São São Vicente, hein? Lá vem ele. É, pessoal. Nosso é 70. Tá dando hoje nosso é 70, pessoal. Vamos nosso é 70 aqui, hein? Da cidade de Cubatão, hein? Nova de Abril de Cubatão, hein? Cubatão, que é muito cheio, gente, ó. Aí, cidade de Cubatão, hein? Azul, pessoal. Marcou Paulo. Marcou Paulo, hein? É, cidade de Cubatão. Passando de ônibus, hein? Nosso é 70, hein?